Fernando Cedeira Olha aqui, eu tô ouvindo de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Vai a novinha no chão, lourinha no chão, vai a novinha no chão Lourinha no chão, vai a novinha no chão Lourinha no chão, vai a novinha no chão Lourinha no chão Viu, cedeira Ordemir, tu vai rindo Médio grave está batendo Eu tô com o controle da mão Eu só vou aumentar o som Se você descer no chão Médio grave está batendo Estou com o controle da mão Eu só vou aumentar o som Se você descer no chão Olha aqui, eu ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha aqui, eu já ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Vai a novinha no chão Lourinha no chão Olha a novinha no chão Lourinha no chão Olha a novinha no chão Lourinha no chão Olha a novinha no chão Lourinha no chão Fernando Cedês E aí, nega Martão Bora, peixe, vim Bora, meu rei Oi, meu rei Vim sobre O porão O porão O nome dele Taciso, rapargueiro Olha o Taciso Odiga Balança, menina Odiga Vai Fernando Cedês Olha aqui, o Zé me convidou para o forró na sua casa Gelada, tava quente, sanfona desapinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o garalho reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Gelada, tava quente, sanfona desapinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o garalho reclamou Ei, macho, toca a sanfona direito Taca o pal, né, gente? E você pode imaginar a sanfona sem não ser rote E você pode imaginar a sanfona sem não ser rote Rote, 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 rote Tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o cara lhe reclamou O Zé lhe convidou para um favor na sua casa gelada Tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando o Zé puxava o polo e o cara lhe reclamou Olha, Tim! Tá com o pau, né, Tim? E você pode imaginar a sanfona sendo serrota E yeti, 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 e roti, roti, roti E você pode imaginar a sanfona sendo serrota E yeti, 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 e roti, roti, roti E você pode imaginar a sanfona sendo serrota E yeti, 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 roti, roti E você pode imaginar a sanfona sendo serrota E yeti, 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 roti, 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 roti Tá com o pau, tá sim? Parado, hein? Rode! O Niga O Niga O Lobo dele é Valoraes O Niga Vai O Niga 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 Eu toco o farró do jeito que o filho me deixou O farró tem que ser pé duro que o povo que complicou Eu toco o farró do jeito que o filho me deixou O farró tem que ser pé duro que o povo que complicou Para meu rei Oh, mundo aço Para meu rei Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, preso das capiá Botei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, preso das capiá Eu toco o farró do jeito que o filho me deixou O farró tem que ser pé duro que o povo que complicou Eu toco o farró do jeito que o filho me deixou O farró tem que ser pé duro que o povo que complicou Ai, pera meu rei Ai, mora menina Oh, nega Oh, oh, boneca Ah, sim Oh, rei Oh, rei das meninas Fernando Cedes Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro bom Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou trastado ela me acalma O nome da minha namorada nada é pá Oh, mãe Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh, mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro um monte Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio pra rua e pra qualquer lugar Quando estou atrestado ela me acalma O nome da minha namorada é nada é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Comprar um pra ele Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro bom Mas no meu coração já tem um novo amor Nessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressado ela me acalma O nome da minha gostosa é farra Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Dona Maria, quero pegar sua fila Fernando Cedes Me desculpe, venho aqui desse jeito Me perdoe, o traio de maluqueiro De camisa no larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Mas ela me fala que a senhora é brava Mas eu não quero levar não pra casa Dona Maria, deixa eu pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um pedaço do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um cantinho do céu Que desfeitou e jogou fora o pincel Me desculpe, venho aqui desse jeito Me perdoe, o traio de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala que a senhora é brava Mas eu não quero levar não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um cantinho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um cantinho do céu Que desfeitou e jogou fora o pincel Vai me desculpando a ousadia 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 Fernando Cedes Voltou pro Zetapeira e me pegou com a zaga bunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Vixe, mudou As mulheres enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Eu disse, chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me pegou E tá dando na zapariga Vixe, vixe, vixe Bora, meu bem Bora, menina Vixe, tá assim o turismo O perigoso das meninas Vixe Minha mulher me pegou Com as novinhas lá em casa De biquíniu na piscina Tomando redbook, whisky, bote e cachaça Minha mulher me pegou Com as novinhas lá em casa De biquíniu na piscina Tomando redbook, whisky, bote e cachaça Minha mulher me pegou Minha mulher me pegou E me pegou com as agabunda Minha mulher me pegou Minha mulher me pegou E me pegou com as agabunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Vixe, putão As mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me doidou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me doidou E tá dando na zapariga Ele se chama o bombeiro Chama a polícia, minha mulher me doidou E tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia, minha mulher me doidou E tá dando na zapariga Oi, amiga! Assis! Assis o turismo! Ah, meu Deus! Ah, boneca! Embora, menino! Vai! Embora, meu rei! E... Oi, niga! E aí? Fernando Cedês Conquistando o Brasil Ah, ei! Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Ah, 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 ei! Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Oi! A mulherada toda doida no estalado do chicote Todos querendo beber E já chegaram invadindo a prazenda Exigindo a presença Todos querendo me ver Eu não sou ator de Hollywood Mas tem mulher que confunde Foi quando a minha palma disparou Do dia que a maquejada começou Ah, 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 ei! Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Ah, 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 ei! Prepara o gato, chegou o rio E o tacito, ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Carciso Turismo O quente das meninas O perigoso das meninas Ah, 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 ei! Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Carciso Turismo Carciso Turismo O que? Carciso Turismo A bagagada toda doida No estalado do chicote Todas querendo me ver E já chegaram invadindo A brazenda, exigindo a presença Todas querendo me ver Eu não sou o ator de Hollywood Mas tem mulher que confunde Foi quando a minha fama disparou No dia que a vaquejada começou Ah, 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 ei! Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 oh! Soltar no bia, maquejada começou Ah, 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 ah Fernando Cedes Mariana pega um Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o vinte também Mariana pega um Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o ormelito também Mariana pega array Juruna Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a Constituição Até que um dia saiu como amiga dela Ela forou pra parra e foi a sua perdição Chegando lá, a Mariana Vigou geral, Vigou até que nunca vi Desconfiado, seu namorado Foi seguir ela e foi aí que descobri Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o nori também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Pega o ornelito também Vigou sempre Acende o turismo Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o vinte também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o barco também Mariana 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 Vigou geral, Vigou até que nunca vi Seu namorado Desconfiado, foi seguir ela e foi aí que descobri Mariana pega um, Mariana 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 pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o ornelito também Mariana 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 pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o ornelito também Mariana 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 Oi, Niga Borote Vai, abriu Arreio do Caciz Oi, Niga Fernando Cedes Tá vendo ali, parceiro? Valeu, Daniel, valeu Eu tô imaginando, tá bom, já sei Eu só tô imaginando Fala, tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela do lado Tá vendo ali, parceiro? Duas gatinhas Eu tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar Fala, tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela do lado Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela E tu Que pega a amiga dela, eu pego ela E tu Pega a amiga dela, eu pego ela E tu Pega a amiga dela, eu pego ela E tu Que pega a amiga dela, eu pego ela E o Nadeu Pega a amiga dela Só vem pra cima, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, que pega amiga dela Eu pego ela e tu, que pega amiga dela Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Uxiga Bora peixe vivo Galera do arrasta a pé Tchugua Balança peixe Bora menina Bora meu rei Fernando Cedes Oh banda sua engada Oh banda sua engada O povo zero gosta de banda que tem pegada Oh banda sua engada Oh banda sua engada O povo zero gosta de banda que tem pegada Oh banda sua engada Oh banda sua engada O povo zero gosta de banda que tem pegada Oh banda sua engada Oh banda sua engada O povo zero gosta de banda que tem pegada A banda pra ser boa Tem que ter bem afinada Tem que tocar bem redondinho Sem pra ter planta subada Sem pra ter corrogodô Sem pra ter corrogodô O povo zero gosta É do povo zero Que banda, que banda Que banda sua engada Oh banda sua engada O bordeiro gosta de banda que tem pegada Dona bonica Dona bonica O bordeiro gosta de banda que tem pegada O bordeiro gosta de banda que tem pegada O bordeiro gosta de banda A banda pra ser boa tem que ser bem afinada Tem que tocar bem redondinho sem fazer boita zoada Sem fazer corrogatum, sem fazer corrogatum O bordeiro gosta É do porro, é do deor Que banda, que banda, que banda swingada O bordeiro gosta de banda que tem pegada Bora, Frank Bora, Frank Fala aí Não tinha visto o homem naquela hora pra falar O homem se escondeu Para ver o rei Fernando Cede Chegando sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar meu batidão E eu me amarro do teu jeito Descendo até o chão Vou te pegar novinha pra escutar meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a voz alta Tocando o vinte e sete receita E essa pancada Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Tacis, isso é tudo tacis Chegando sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar meu batidão E todo final de semana Aê, toca no vinte e sete receita E essa pancada E todo final de semana Eu me encontro com a voz alta Tocando o vinte e sete receita E essa pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Gatinha vem fazer amor Aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Tá assim, eu tiro o oito O homem diz que eu tava babando Tá doido Arruma uma agulha por aí Vamos tá suando demais Vai, bora de ouvir Vai, bora de ouvir Bora de ouvir Vai, bora de ouvir Vai, bora de ouvir Oi, miga Fernando Cedes Passei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando o forró pesado Eu logo descobri Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Logo foi cair na barra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi ao banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá roceira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roceira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Para meu rei Galera do peixe-me Partou meu parceiro Para mim O nome dele é Vitor C.D. O homem da Topic Tá aí o namorador Para meu rei Passei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo descobri Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela acertou o convite Logo foi cair na parra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi ao banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida Do mundo De um coração Que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do mundo De um coração Que é vagabundo Vagabundo Descarpo O hold Para não Para não Para não Para não Para não Para Não Tchau, tchau.